Música 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 A Bé 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 se abrachou com a felicidade Em todo mundo de alegria e liberdade Música Falecia o carnaval e felicidade E me deu vontade de cantar A CIDADE NO BRASIL E o povo até que eu sou, que já era feliz, vai ser por mim O mar é seu, que é o divino seu, o mar é seu E o divino seu, o mar é seu Foram me chamar, eu indo pra que o feria Foram me chamar, eu indo pra que o feria Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de mim Mas eu vim de lá, eu vim de mim Alguém me abriu, eu vim de lá Foram me chamar, eu indo pra que o feria Foram me chamar, eu indo pra que o feria Foram me chamar, eu indo pra que o feria Foram me chamar, eu vim de lá, eu vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de mim Mas eu vim de lá, eu vim de mim Alguém que me abençoa o trabalho do céu Alguém que me abençoa o trabalho do céu Sempre fui obediente, mas não vou te desistir Quando uma data de chão, a gente juntei minhas plantas pra mim Quando eu vou pra no Bahia, verei quando eu vou te contar Mas meu querido não te sentiu na cruzada, não vou parar Mas meu querido não te sentiu na cruzada, não vou parar Lá fora chovendo, mas assim eu tô correndo só pra ver Só pra ver o meu amor, ela vem com toda a segunda Toda a minha vez, sem filhada, que maravilha E hoje ainda é o meu amor Porém eu vou fazer uma automóvel de uma viabilidade Só pra ver a minha vida, só que eu deixei o seu chaco Ela vem a exigência do meu, porém valendo que eu vou te contar E hoje ainda é o meu amor, ela vem a exigência do meu, porém valendo que eu vou te wonder Porque eu quero te dar uma olhada, eu vou te contar O que é que eu estou me lembrar E hoje ainda é o meu 얘기 diariamente E hoje ainda é o meu quibe Eu vou te contar A fella E hoje ainda é o meuक de hela Querem que te falar Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.